Só um alerta rápido sobre um importante acontecimento dessa semana, que na verdade não é novidade nenhuma, só se fala disso. O Eduardo Cunha talvez seja um grande bandido, e ele é um dos maiores estrategistas políticos do Brasil, e quando falo estrategista político, falo no sentido mais pérfido e negativo desse termo. É óbvio que ele deve ser julgado e punido através de todos os processos legais da Constituição, o que de fato ainda não aconteceu. Mas a realidade, a verdade que está por trás da canetada do Teori Zavascki, que suspendeu o Cunha, não foi um ato para punir um corrupto de exercer seu cargo. Foi por ele ter desferido um grande ataque ao foro de São Paulo, através do processo de impeachment da Dilma. E todo mundo sabe que o Cunha foi uma peça fundamental nesse processo todo. Só para trazer à memória um fato, pois a memória do brasileiro é bem curta, né? O deputado João Paulo Cunha, do PT, foi indiciado réu pelo Supremo Tribunal Federal por causa do mensalão. E o PT, na época, o colocou para presidir a CCJ, que só é a mais importante comissão do Congresso. E ninguém falou nada, isso mal saiu na mídia. Os incautos cidadãos brasileiros, que hoje batem palma por um suposto ato de justiça no Congresso, ainda acham que vivemos em uma democracia, com nosso Estado de Direito, quando, na verdade, o nosso governo segue diretrizes supranacionais. Os países que pertencem ao foro de São Paulo não querem, de forma nenhuma, perder a sua grande fonte provedora de recursos, que é o Brasil. Infelizmente, a agenda do foro de São Paulo não vai parar com o Temer na presidência. Não vai parar também se, em 2018, o Aécio ou a Marina, um dos dois, forem eleitos. Esse conluio maléfico só vai ser desmantelado se tivermos um presidente verdadeiramente de direita, com coragem e força e apoio político suficiente para enfrentar essa poderosa máfia internacional, que tem como único objetivo transformar a América Latina em um poderoso bloco comunista. Ah, mas eu nunca vi nada sobre isso no Jornal Nacional, nunca a televisão relatou nada sobre o foro de São Paulo, isso, na verdade, não passa de teoria da conspiração, inclusive o YouTube está cheio delas. Sim, continue achando isso. Continue achando isso que você vai ver só onde vamos parar. Bom, se você acha esse alerta importante, compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, toda semana eu posto mensagens que eu considero relevantes. Valeu!